Fala aí pessoal, beleza? Vamos para mais um vídeo de Firebird. Hoje nós vamos conhecer a função main. A função main, ela vai retornar sempre o que? O menor valor de um campo. No exemplo passado nós fizemos o max, né, que ele retorna o máximo. Então vamos lá, select asterisco from produto, vamos colocar um eles aqui, p. Beleza? Executei, ele trouxe todos os produtos. E eu quero saber qual produto de menor valor. Então é main, entre parênteses, p, produto valor. Então o produto mais barato que nós temos custa 1,80. Eu poderia também fazer pelo código. Produto código, o menor código é 1, tá? Número 1. Select. Vamos fazer um outro exemplo. Asterisco, from, cliente, e o ilhas de C. Trouxe todos os clientes. Cliente mais velho, né, que nasceu antes. Então é o min, C, clidatinás. Como que eu faço? A data de nascimento, a data mais antiga que eu tenho registrado é 8 de 5 de 1965, tá? O menor código que eu tenho registrado é o número 1, tá bom? Facinho, tranquilo. Valeu. Até a próxima.